Olho para os montes e pergunto De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila O Senhor guardará você Ele está sempre do seu lado para protegê-lo O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite O Senhor guardará você de todo perigo Ele protegerá sua vida Ele o guardará quando você for e quando você voltar Agora e sempre